Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Renda Direta. Vou começar hoje com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Isso mesmo, acredite Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like, porque é muito importante para mim. E hoje nós vamos contar uma história de um padre que se disfarçou de mendigo, isso mesmo. Vamos lá, essa história é muito inusitada, porque um padre se disfarçou de mendigo. Realmente, foi verdade. Esse padre se disfarçou de mendigo e essa história é muito interessante, porque ele conseguiu se misturar entre os membros ali mesmo da congregação da igreja, ali mesmo, do lado de fora da igreja. Eles estavam super ansiosos, esperando um novo padre que ia se apresentar naquela manhã. Mas ninguém esperava que ele ia chegar com aquelas roupas. Ele circulou pelas pessoas, se não me engano, por uns 40 minutos foi circulando entre as pessoas, mas só uma pessoa delas que a cumprimentou. E o que o padre fez? Pediu uns trocados para poder comprar algo para comer, mas ninguém deu nada para ele. E ele entrou na igreja e ele se sentou e disseram que com aquelas roupas ele não poderia se sentar na parte de trás da igreja. Muito educado, o padre cumprimentou as pessoas, pessoas esperando um sorriso de resposta. Mas a única coisa que as pessoas demonstraram para ele foi olhares desconfiados, de pessoas incomodadas com ele ali naquele local. Lá no fundo da igreja, o padre escutou os anúncios iniciais da missa. Um senhor anunciou com muita emoção a chegada do novo padre. Hoje nós vamos apresentar a todos vocês o nosso novo padre. Imagina a congregação, aplaudiu com toda felicidade. O midim, o suposto padre, que estava lá no fundo da igreja, ele se levantou e se dirigiu-se até o altar. Os aplausos começaram a parar na mesma hora. Ninguém entendeu nada o que estava acontecendo. Quando ele chegou no altar, parou por um momento e pegou o microfone e olhou para todos e contou para eles o que tinha vivido naquela manhã. Então disse, espero que todos vocês voltem para casa hoje e reflitam o que aconteceu aqui. Examine o coração de vocês e nós vemos no próximo domingo. Sabe? Muitas pessoas ali abaixaram suas cabeças, invadindo-nos por um misto de vergonha e constrangimento. Outros começaram a chorar de remorso e muitas se sentiram, e muitas se olharam, né? Se entre olharam. E assim, muitas pessoas se perguntando por quê, por que ele teria agido assim, né? Então, o que eu quero falar aqui para vocês, deixa eu me aproximar aqui da câmera um pouquinho. Todos, eles se olharam entre si e se perguntando por que deles não terem agido com tanta generosidade e nem bondade. Eu vou falar uma coisa para você, muito importante. Não é parecer uma pessoa de bom coração, mas ser uma pessoa de bom coração. Muitas vezes apenas um pequeno gesto, um sorriso, uma intenção, né? Pode mudar positivamente o dia de alguém, entendeu? Eu sempre falo isso para as pessoas. Por isso, a partir de hoje, comece a prestar atenção no modo na qual você trata as pessoas que se cruzam no seu caminho. Se esta mensagem se conectou com você, por favor, compartilhe. Compartilhe. Entendeu? Compartilhe. Isso vai ajudar muito a tocar as pessoas que precisam ser tocadas. Entendeu? Faça as coisas de bom coração. Ajude o seu próximo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.